Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Wagner. Vou mostrar para vocês as principais teclas do teclado, para quem está começando aí. E mesmo para quem não está começando, eu posso falar alguma coisa que pode ser importante aqui para vocês, tá bom? Primeiro, vamos começar com a tecla Caps Lock ou Fixa, tá? Aqui, por exemplo, eu escrevi a palavra Introdução na frente. E o que eu fiz para escrever Introdução? Eu apertei Shift I para aparecer o I, letra maiúscula, e o restante aqui eu só desapertei o Shift. Se você apertar o Caps Lock e deixar ele ligado, você só precisa apertar ele uma vez, escrever a palavra, a palavra fica toda em letra maiúscula, tá bom? Não recomendo vocês fazerem isso, por quê? Olhem como está escrito Introdução aqui. Se eu quiser passar para a letra maiúscula, basta eu clicar no botão direito, Fonte, e aí ele vai me dar uma série de opções. Eu clico aqui, todas em letra maiúscula, tá vendo? Então, você consegue traçar a letra maiúscula para minúscula ou vice-versa, quando você não usou o Caps Lock. Mas quando você utilizou o Caps Lock, vou escrever aqui em Introdução, você clica com o botão direito, ah, eu quero passar para minúsculo agora, porque eu olhei nas normas, é minúsculo. Ele não te dá a opção. Então, eu recomendo não usar o Caps Lock, apesar de que em algumas situações ele pode ser útil, tá? O Shift, ele literalmente vai colocar a letra que você apertou em letra maiúscula. Mas, diferente do Caps Lock, que você pode apertar uma vez e ele fica ligado, o Shift, se você começar a escrever uma frase, por exemplo, em letra maiúscula, ele fica. Soltou o Shift, o restante ele escreve em letra minúscula, tá bom? Então, o Shift, ele tem essa configuração de colocar as letras em maiúsculas quando está apertado. Mas, ele também tem uma outra funcionalidade, que ele vai dar a opção de você clicar no teclado, e ele não escreveu o que está escrito no teclado, mas sim a parte superior daquele teclado, daquela tecla. Como assim, Wagner? Por exemplo, na tecla 1, ela tem o 1 e uma exclamação, tá? O 1 e uma exclamação. Se você apertar a tecla 1, ela vem assim, ó. Ok, o número 1. Se você aperta o Shift e tecla 1, ele vira exclamação. O 2, a mesma coisa. Apertou com o Shift, vira arroba. O 3, com o Shift, ele vira hashtag. Então, quando você aperta o Shift, ele habilita você escrever a parte de cima da tecla, tá bom? Se você não apertar, ele vai simplesmente escrever a parte de baixo da tecla, ok? O que é essa tecla ESC, tá? A tecla ESC, ela serve para você sair de um lugar que você não quer trabalhar mais. Por exemplo, vou colocar aqui inserir gráfico. Ah, eu vou botar um gráfico aqui no meu trabalho. Ah, não, desisti, não vou precisar dele não. Você pode apertar cancelar ou simplesmente apertar ESC, rapidinho você sai. É uma tecla bem comum aí, utilizada em jogos, mas aqui no Word, no Excel, você vai usar bastante também. A tecla Tab, ela insere uma tabulação, tá? Essa tabulação no Excel é de 1,25 centímetros. Então, por exemplo, aqui se você quiser colocar um parágrafo, você pode vir e clicar. Se você notar aqui em cima, ó, tem uma reguinha. E quando você clicou no Tab, essa reguinha foi até aqui, ó. Ou seja, já foi um pouco para frente, tá? Uma outra forma de você fazer um parágrafo é clicando no parágrafo que você quer. Botão direito, parágrafo, vai aparecer aqui a opção recuo. E você coloca a opção primeira linha, tá? E ele já coloca a 1,25, que é onde geralmente o parágrafo fica. As duas formas são possíveis. A diferença é que a tecla Tab, você... Vamos supor que você escreveu alguma coisa aqui. Se você apertar Tab, você desloca, vai deslocando isso para frente, tá? Então, é uma tecla que às vezes você usa. Por exemplo, no PowerPoint você usa bastante a tecla Tab. Aqui no Word, nem tanto, tá? É mais para fazer parágrafos mesmo. O que é a tecla Backspace? Ela literalmente apaga o que está para trás, tá? Ela vai apagar o que está para trás. Por isso, Back aí, né? Apaga o que está para trás. O Delete, apaga o que está na frente, tá bom? Então, sempre que você posiciona o seu mouse no cursor, quer apagar para trás, Backspace, quer apagar para frente, aperta o Delete, tá? É muito utilizado, talvez a ferramenta mais utilizada aí por vocês. Ela e a barra de espaço. O Alt, pessoal, nos computadores mais novos, eles habilitam uma série de atalhos, tá? Antigamente você tinha que saber o atalho. Hoje em dia você aperta o Alt e ele te dá várias opções. Está vendo que apareceram algumas letrinhas aqui em cima, ó? Ele te dá várias opções aí de atalhos possíveis. Por exemplo, apertei o Alt, soltei o Alt, só apertei, tá? Aparecendo os atalhos. Eu aperto o A, ele vai vir para a guia arquivo aqui, ó. Está vendo? Agora, nessa guia arquivo, se eu quiser salvar, eu posso apertar o S e ele já vai salvar o documento. Então, para você que quer ganhar tempo, muito útil aprender alguns desses atalhos, tá? Muito útil mesmo. Com o passar do tempo, você vai se acostumando a algumas coisas, tá? A Teca Control, ela faz uma série de coisas. Principalmente habilitar algumas funções do Excel. Do Excel e do Word, tá? Ou do PowerPoint também. Por exemplo, Ctrl-C você copia, né? Ctrl-V você cola. Ctrl-X você recorta. Então, essas funcionalidades o Ctrl faz para você e vale muito a pena aprender alguns, tá bom? Se você quer aprender aí a trabalhar um pouco mais rápido no seu computador, aprender a lidar com a Teca Control e com a Teca Alt é bastante interessante. A barra de espaço, simplesmente, né? Coloca um espaço. Eu coloquei ela aqui mais para o desencaro de consciência, ó. Bem simples. A tecla Alt-GR não tinha um dos computadores mais antigos. E no seu teclado você vai ver que muitas vezes ele tem uma coisa na parte de cima do teclado, escrita, outra coisa embaixo, uma coisa no cantinho, né? No canto direito. Essa coisa no canto direito, ela é habilitada com Alt-GR, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou com o Alt-GR ligado. Eu apertei as teclas 3, 2, 1, depois A4, 5 e ele habilitou essas letras aqui, né? Esses códigos, esses símbolos aqui. Muito útil, por exemplo, 2 ao quadrado, né? Você consegue fazer rapidinho sem ter que manusear aí no Excel. Se você quiser, por exemplo, nos computadores mais novos, colocar graus, né? Ah, a temperatura está 25 graus também. O Alt-GR habilita isso. Então, é bastante interessante. O Num Lock, pessoal, é uma tecla que quando a gente quer trabalhar com dados, é mais rápido você digitar eles a partir do teclado, que fica na parte direita aqui, onde tem os números, tá? Mas muitas vezes você clica e não aparece nada. Ué, cadê os números, né? O que está acontecendo? Não tem números? É porque essa tecla Num Lock pode não estar ligada, pode não estar clicada. Você aperta ela e você habilita o computador a usar os números. É como se falasse assim, olha, quer usar os números nessa parte do teclado, ok? Então, o Num Lock faz isso. Pessoal, isso aqui é uma breve explicação de algumas teclas interessantes para vocês aí. Outras teclas que eu não coloquei aqui, mas elas são importantes, né? O Enter passa para baixo, né? Aqui no Excel o Enter passa para baixo. Também é bastante utilizado. O FN, ele libera alguns comandos também no seu computador, mas ele muda de computador para computador, então eu prefiro não ficar falando muito dele. Então, as principais teclas aí do teclado para você trabalhar estão aqui, ok? Um abraço e até mais. Tudo de bom para vocês. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais. Legenda Adriana Zanotto